Vem, Nação Ombro Negra, contrato na mesa! Maracanã se defende. Tumulto com Sampaoli, que papo é esse? Eu vou mandar uma de bastidor aqui do Sampaoli pra vocês. A verdade pra vocês entenderem e toda a resenha. É isso aí. A partir de agora, vem comigo, Nação Ombro Negra, chega com tudo. Você que me acompanha, você que tá atento, pra você que tá ligado, vem no clima, porque tem muita coisa pra gente conversar, pra gente debater. A partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Seja bem-vindo, vem com tudo, porque esse é o pique. É desse jeito que a gente vai. Nação Ombro Negra, já acionou o sino da notificação? Já se inscreveu aqui embaixo? Então vem comigo, porque tem muita coisa pra gente debater. O Maracanã divulgou um vídeo hoje, no início da noite, defendendo a gestão Fla-Flu. Eu vou dizer pra vocês, não compactu dessa união toda. Temos que separar as coisas. Tem rivalidade envolvida. Tem jogos decisivos pra acontecer. Que essas equipes podem se enfrentar. Então tem tudo. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar aqui pra mandar um abraço pra minha mãe, Dona Maria de Lourdes, que tá sempre aqui, na paquera, na escuta, acompanhando com a gente. O canal Gustavo Henrique dando choque. Mãe! Um beijo! Ela tá ouvindo. Então, deixa eu falar pra vocês. O Maracanã justificou mais uma vez o investimento de 100 milhões de reais diante de tudo que acontece, diante de toda a importância desse processo. Justificaram o investimento dos 100 milhões de reais. Explicaram a importância do investimento. Tudo que é feito, de fato. Eu considero muito fundamental tudo isso que acontece. Considero mesmo. E vou dizer mais pra vocês. O Maracanã tá muito bem cuidado. O Maracanã vem recebendo, assim, investimentos consideráveis nesse sentido. E eu fico sempre muito à vontade pra falar de Maracanã. Porque, pra mim, trata-se do principal templo do futebol carioca, do futebol mundial. Então, eu considero importante, eu considero decisivo. O Maracanã é um grande palco que eu defendo bastante. E, assim, admiro a administração que o Flamengo faz do Maracanã. Presidente Rodolfo Landim... Aliás, atenção, presidente Rodolfo Landim! Tá sumido, hein, presidente? Faz tempo que o presidente não aparece aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Pra fazer uma resenha pro choque. Temos temas importantes. Temos temas importantes. O nosso estádio. Toda essa situação envolvendo o Maracanã. Nós temos muitos detalhes importantes pra... Pra conversar. Pra debater. Pra ampliar. E, assim, presidente... Tá convidado aqui pra uma entrevista no canal Gustavo Henrique dando choque. Pra gente... É... Debater esses assuntos. Pra gente falar de coisa importante. Pra gente falar de coisas que a nação rubro-negra quer saber. E eu considero... Importantíssimo que o senhor apareça pra... Se manifestar. Eu tava pensando aqui hoje, antes de vir fazer esse... Antes de vir fazer esse vídeo, que eu não lembro a última vez que eu entrevistei o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, aqui. Sinceramente. Eu não me lembro. A última vez que eu entrevistei. Já faz bastante tempo. O presidente tá sumido. Vamos... Vou... Prometo pra vocês que eu vou tentar aparecer com o presidente aqui. Vou tentar trazer a entrevista do presidente pra gente debater, pra gente conversar. Situações que eu julgo importantíssimas com relação à sequência do trabalho do Flamengo. Tumulto com São Paoli. Na verdade, deixa eu falar pra vocês, gente. Gente, quando a gente traz um treinador, principalmente de fora, nós precisamos levar em consideração várias paradas, várias situações. Nós precisamos levar em consideração o momento, a língua, cultura, país. E, assim, não é de hoje que a gente sabe que o São Paoli é um cara reservado. É um cara que sabe, que fica na dele. Um cara tranquilo, um cara sereno, que tem lá os seus interesses, tem lá as suas situações. E ele sempre fica tranquilo. E o São Paoli tenta blindar o elenco. Existem funcionários do Flamengo que o São Paoli nem fala. Cumprimenta, assim, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Mas não fala, não para nem pra tocar uma ideia. 63 anos. Vai mudar o cara? Vai mudar? É difícil de mudar, né? Então, assim, a gente tem que respeitar o estilo do treinador. É do cara, não tem jeito. Eu, assim, eu tive um contato com o São Paoli no hotel em Porto Alegre. Eu gostei. Achei o contato bastante interessante, bastante bacana. Me tratou muito bem, tal, conversamos. Ele me respondeu, assim, não é que respondeu, eu não fiz perguntas a ele. Eu conversei rapidamente, me falou que vai mudar muita coisa no Flamengo e tal. Então, assim, é um jeito dele. Muita gente, assim, criando tumulto, ficando chateado com o jeito do cara e tal. O vestiário do Flamengo, por exemplo, está fechado. Só entra jogador, funcionário, presidente, Marcos Braz e Bruno Spindler. Não entra mais ninguém. Então, assim, é um estilo do cara trabalhar que a gente precisa respeitar. É o melhor estilo, Choque? Eu não considero, não acho que seja o melhor estilo. Mas, respeito. Respeito porque entendo que é a forma do cara, entendeu? É o jeito do cara. Então, vamos em frente. Eu sempre torço para que tudo possa dar certo. Eu sempre torço para que o Flamengo possa se dar muito bem. Isso, para mim, que é o importantíssimo. Isso, para mim, que é o decisivo. Então, nós vamos em frente. E eu estou torcendo sempre pelo Sampaoli para que possa resolver problemas, para que possa ter situações importantes, para que possa estar sempre por dentro de tudo. Bom, vamos isso. Contrato na mesa. Você já se inscreveu aqui embaixo? 600 mil é a meta do Choque. Vamos chegar. O que acontece é o seguinte, gente. Contrato na mesa, eu estou dizendo a respeito do Gabigol. Até dezembro de 2024, é o contrato atual. Bruno Spindel já disse, na condição de diretor executivo, que quer renovar o contrato do atleta. Eu já pergunto para você. Você acha que o contrato do Gabigol deve ser renovado? Qual é a sua opinião? O que você pensa sobre o assunto? Então, assim, é muito importante que você se manifeste e que você traga a sua palavra, porque eu acho importante. Sinceramente, o Gabigol é um jogador que fez gols importantes. Tem uma história importante no Flamengo. É um jogador sempre muito decisivo dentro de campo. Muito assertivo dentro de campo. Então, a gente fica sempre com aquela sensação de que precisamos do Gabigol. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que o Flamengo tem, sim, que renovar o contrato do atleta. É um atleta importante, um atleta que sabe das coisas. Um atleta que sabe os caminhos. Eu considero o Gabigol um jogador importantíssimo. Gosto dele de verdade. Estou com ele, apesar da discordância. Não é meu amigo. Não sento para conversar. Se estiver do meu lado, não converso. Mas, dentro de campo, tem que respeitar a história do cara. Tem que respeitar o que o Gabigol fez. O Gabigol não fez pouco, não. O Gabigol decidiu o campeonato. O Gabigol decidiu o Libertadores. E o Gabigol não decidiu uma Libertadores, não. Ele decidiu duas. Então, assim, ele pode ser panzepeiro, marrento. Para mim, vem de uma má formação. Mas, assim, o respeito ao atleta tem que ser mantido. Isso, para mim, é fundamental. O Gabigol merece muito respeito. Estamos juntos, Nação Brunegra. Muito obrigado. Amanhã de manhã eu volto com muito mais para vocês. Dando choque. Amanhã, entre 9 e 10 horas, estou aqui com muitas informações.